Eles estão aqui, à nossa volta, a olhar para nós, a proteger-nos. Isso não é fixe? E como é que eu nunca os vi? Lá porque nunca he visto uma coisa, não quer dizer que não esteja lá. Vai! O que contas, minha linda? Um caracola que fala. Na verdade, sou uma lesma. Não tenho carapaça, amor. Quem são vocês? Somos os homens folha, protetores da floresta. Eu não sou deste mundo. O que se passou? Encolheste? Sim! A sério? Está a ser um dia estranho para todos. Estás aqui por um motivo. Por vezes as ligações não são claras. Eu vou destruir a floresta. Se o nosso mundo morrer, o teu morre também. Anda, agora estás connosco. A floresta pertence às trevas. Tens de passar por nós antes. Por ali! Ozzy! Não consegues ir mais depressa? Não é fácil assim a puxar os miomos. Tenho de encontrar a minha filha. Estou aqui. Não pares de procurar. Ozzy? Nada de beijos. Não há como parar o poder. O falho disse o quê? O quê? Nada.